A prancha não lava aí, pô. Pula de um lado, a outra. Põe o que eu tenho, pô. Pá, pá, pá. Não. Oh, não, não, não. Oh, não. Vai, 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 vai. Vai acompanhando, vai acompanhando. Vai acompanhando ele. Pula! Fala na moto! Fala na moto! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto